então Jesus está passando, acaba de realizar esse milagre maravilhoso, eu particularmente acredito tem evangelho que coloca o milagre na saída de Jericó, eu particularmente penso como Lucas que foi na entrada de Jericó, é muito óbvio que alguém que vai pedir esmola não vai no fim da feira que no fim da feira você já gastou tudo, vai ficar logo na entrada, o cara foi num baile só dançou com mulher feia aí eu perguntava, escuta o que você dançou só com mulher feia, não falaram que é baile de caridade? ora, se é caridade tem que fazer dançar, então alguém que vai pedir esmola vai ficar na saída? não, vai ficar na entrada quando o povo tem dinheiro no bolso ainda, você não vê esses homens que inventam feridas na perna, pega esse pedaço de galinha, carne de galinha podre, amarra na perna assim, aí põe uma toalha assim ceólico, nossa coitada, é nada, eu lavo aquilo ali, tem guardado aquela ferida lá, fica dentro de uma bocha fica em casa e bota de novo, eu penso que Lucas está mais certo, o cego foi antes eu gostava, eu acho que Lucas está mais certo, olha só você Obrigado.